Então morena se joga, hoje vai ter looping ice pra você chapar Costa da Navona, e da goma de cês terreno que eu comprei no Guarujá do Bazete Tá com sete blondes dentro da carreira S, pega a bala dos boys, não joga tudo na black Liga no panada, viveram no modo, esquece, amanhã nem lembro quem a tocha desavessa Então morena se joga, hoje vai ter looping ice pra você chapar Costa da Navona, e da goma de cês terreno que eu comprei no Guarujá do Bazete Tá com sete blondes dentro da carreira S, pega a bala dos boys, não joga tudo na black Liga no panada, viveram no modo, esquece, amanhã nem lembro quem a tocha desavessa Então morena se joga, hoje vai ter looping ice pra você chapar Costa da Navona, e da goma de cês terreno que eu comprei no Guarujá do Bazete Tá com sete blondes dentro da carreira S, pega a bala dos boys, não joga tudo na black Liga no panada, viveram no modo, esquece, amanhã nem lembro quem a tocha desavessa Então morena se joga, hoje vai ter looping ice pra você chapar Costa da Navona, e da goma de cês terreno que eu comprei no Guarujá do Bazete Tá com sete blondes dentro da carreira S, pega a bala dos boys, não joga tudo na black Liga no panada, viveram no modo, esquece, amanhã nem lembro quem a tocha desavessa